Alô Brasil, pra você ligado, pra você ligada, pelo aparelho da sua televisão, pelo tablet, pelo seu celular, em qualquer plataforma, sejam todos muito bem-vindos. Um grande dia se aproxima, expectativa enorme, os craques já se preparam ao vivo, exclusivo, na tela da EA Sports, que jogo! Quem sai com a vitória, a EA Sports já já te mostra! A balada é na EA Sports, uma noite estrelada, esperamos um grande jogo, divirta-se! Eu, Gustavo Villani, comigo na cabine, Caio Ribeiro, pros comentários! O campeonato segue, vamos pra outra rodada da Liga! É internacional, contra o Flamengo! Se todo mundo render o que pode, o jogo vai ser interessante, Guga! Vamos torcer! Olha o Colorado na tela, o Inter tá pronto pro jogo! Esse é o 4-5-1, é o esquema tático dele, Caio me conta! Eu gosto, Villani, sem a bola o time fecha bem, tem 9 na marcação! Com a bola dá pra chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque! O goleiro defende, olha a sobra! Não conseguem aproveitar, desperdiçam a chance! E é assim que o Mengão começa o jogo! O time vem num 4-5-1, Caio! Como é que é? Olha só o desempate! Gol! Pra passar a frente no placar, pra jogar a pressão pro outro lado! Vamos dar uma olhada nesse replay? Olha que lindo passe, que enfiada de bola entre a zaga! De uma distância dessas, era meio gol feito! Teve tranquilidade e não perdoou! E o treinador comemorou demais esse gol! Com o time em vantagem agora, o jogo muda completamente! Pode até virar goleada! Só para o desarme! Já avança pro campo inimigo! Tem espaço na lateral! Rouba limpo pra acabar com a festa! Davi Luiz! Davi Luiz! Intercepta! A bola não chega! Davi Luiz! Davi Luiz! Esse é o tal do futebol reativo! Aceitando as espetadas! Tomando pressão! Pra sair do contra-ataque, quem sabe! Bruno Henrique! Frio! Desarma dentro da área! Por cobertura! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Boa bola! Posição irregular! Todo mundo viu o impedimento confirmado! Volta atrasada! Faltou segurar um pouco mais o passe! O movimento da volta era bom! Boa bola! Faltou segurar um pouco mais o suco! Tira o tempo mais a volta! Pronto! Tirar a tampa! Tira a tampa! Tira o telev hai! Tira o cabara! Tira a pubi! Tira o tempoдо! Tira o tempo mais a volta! Tira o tempo mais o goza! Tira o tempo mais o tempo dia! Então, primeira ana! Se tem campo, ele carrega. Gerson. Vem o passe para trás. Vai bem, faz a defesa. Vem escanteio. Será que sai o gol de empate? Levanta para a área. Isola no alto, tira o perigo. Ele vai ganhando metros, vai ganhando campo. Cruzamento ruim. Direto pela língua de fundo. Trila o apito pela última vez no primeiro tempo, intervalo de jogo. Olha quem está aí, Caio. Mandou bem na primeira etapa, não? O gol que ele marcou fez toda a diferença no placar do primeiro tempo. Vilani, claro que eu vou dizer que ele está bem em campo. Autoriza o árbitro, a bola rola, começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Vai protegendo a bola. Borré com a bola. Está com o Borré. Desarma, mata o ataque. Bruno Henrique. Gabriel Barbosa. Jogo parado, é falta. Tem ângulo para bater direto. Jogo parado. Vai entrar sangue novo. Sabra a segurança para o goleiro. Ele pega sem rebote. É dele. Chega a marcação. Atenção, não pode perder. Palmas para ele. Cortou bem o passe. Ele avança, tem apoio. Quero ver. Bem no lance, pega o goleiro. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. Escanteio cobrado. Atenção. Pressão total. Vem escanteio de novo. Passa longe. Muito longe do gol. Ele tentou a bola colocada. Pegou mal. Tiro de meta, Caio. Mal? Foi péssimo. Pegou na orelha da bola. O jogo está parado. Vai subir a placa. Temos substituição. Vamos lá. Gonçalo Plata com ela. E o time se manda para o ataque. É só mandar para o gol. Gol! Para aumentar a diferença. São dois gols. Dois gols de vantagem no placar. Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E numa situação de mano a mano, não hesitou nem um pouco. Pegou na veia. Sem firula. Sem chance de defesa. E quase furou a rede. Para recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Davi Luiz. 25 minutos. Segundo tempo. Tem muita coisa para acontecer. Gonçalo Plata. Falta. Daqui pareceu o lance para cartão. Quero ver a opinião do árbitro. Atenção. Jogo parado. Atenção. Vai mudar. Falta alçada na área. Gol! De Peixinho! Está aí o replay do cruzamento para a área. E depois veio um cabeceio de quem sabia o que estava fazendo. Belo gol. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Chegamos à marca de Trim. É falta! Carrinho desgovernado, falta complicada. Está aí, cartão amarelo. Decisão acertada, foi falta para cartão. Não tem do que reclamar. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa, vem a alteração. Fica no goleiro. A cabeçada não saiu como ele queria. Facilitou para o goleiro, pegou mal. Corrê com a bola. Atenção para fazer! Gol! De quem segue atacando. Ampliam a diferença para dois gols. Belo gol, sem chance para a marcação. Quando o marcador percebeu, ele já tinha passado o batido. E aí o gol já estava desenhado. Está dando tudo certo para eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time está ganhando e continua indo para cima. O placar mostra! 3 a 1! Gonçalo Plata com ela. Michael. Grande desarme para acabar com o ataque. Bola enfiada. Olha a chance. Aparece a defesa. Fecha o ângulo. Gerson. Bruno Henrique. Confirmado. A bola vai rolar por mais 4 minutos. Afasta o perigo depois do cruzamento. Atenção! Pode sair o contra-ataque. Ele desce para o ataque na moral. Bateu. Olha o gol! Gol! O terceiro dele de novo. Dá a música do Fantástico para ele. Está aí o replay. Olha que bela jogada. Eles fizeram um 2 para envolver a defesa. E aí, no mano a mano, o instinto decisivo apareceu. Pegou de jeito e mandou uma bomba. Bela finalização. Está aí o apito final. Fim de papo. E 3 pontos em casa para comemorar. Por tudo que o time apresentou em campo, o placar folgado foi mais do que merecido. O time merece todos os elogios por essa vitória de hoje. Espera nosledgeon! Boa! Para ajuda a fisi! Eu não consigo nem lá! Boa! O tempo me lembrou! É inoéio! Obrigado.